Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Olá, bom dia, começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual Apresentação de Marilu Cabanhas e Glauco Faria E estes são os destaques desta terça-feira, 30 de julho de 2019 Se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele desapareceu Eu conto, diz Jair Bolsonaro, sobre o caso do desaparecimento de Fernando Santa Cruz Durante a ditadura civil militar no Brasil O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai acionar o STF Para pedir que o presidente conte o que ele sabe sobre a morte do pai Bolsonaro afirma que Santa Cruz desapareceu pelas mãos do próprio movimento Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos reconhece que morte do pai do presidente da OAB foi causada pelo Estado 57 detentos foram mortos durante confronto dentro do presídio de Altamira no Pará O massacre é um dos maiores desde o Carandiru Bolsonaro coloca em dúvida assassinato de indígena do povo Oanhapi no Amapá Entidades de defesa dos povos tradicionais demonstram preocupação com o assassinato e pedem providências Bolsonaro quer regulamentar garimpo em terras indígenas Fernando Haddad, Flávio Dino e Guilherme Boulos pedem afastamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro Associação Brasileira de Imprensa promove ato em defesa de Glenn Greenwald e da liberdade jornalística Planeta atinge em 2019 esgotamento de recursos naturais mais cedo em toda a série histórica desde 1970 Presidente do Peru faz consulta popular para antecipar as eleições Chanceler do Paraguai renuncia após acordo com o Brasil sobre a usina de Itaipu Futebol fechando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro O CSA e Grêmio empataram em 0 a 0 ontem no estádio Rei Pelé em Maceió Hoje às 7h15 da noite o Cruzeiro no Mineirão joga contra o River Plate em partida de volta das oitavas de final da Libertadores No jogo de ida empate em 0 a 0 Já o Palmeiras vai a campo às 9h30 no Allianz Parque contra o Godoy Cruz na partida de ida em Mendoza Na Argentina empate em 2 a 2 Jogos Pan-Americanos, Brasil faz dobradinha inédita na final individual da ginástica olímpica masculina Ouro para Caio Souza e prata para Arthur Nori E Milena Titonelli faz história ao conseguir a primeira medalha de ouro feminina do Brasil no Taekwondo dos Jogos Pan-Americanos E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho, esportes e cultura Agora são 7h03, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais Nas redes sociais facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual No Twitter, arroba RABrasilAtual E acesse nosso conteúdo completo também no site www.radiobrasilatual.com.br Inscreva-se em nosso canal no Youtube e participe aqui do Jornal Brasil Atual Também pelo WhatsApp no número 11968937672 Esta é a Rádio Brasil Atual Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura O dia começa com névoa na capital paulista ainda durante a manhã O sol aparece entre nuvens, mas o céu deve permanecer encoberto Pode garoar à noite na Grande São Paulo e no litoral Para as demais áreas do estado, a terça-feira deve ser ensolarada e não há previsão de chuvas No momento os termômetros na capital paulista registram 15 graus e a máxima chega aos 26 Em São Bernardo do Campo e região a temperatura agora é de 14 graus e a máxima prevista é de 25 Em Mogi das Cruzes no momento 13 graus e a máxima chega aos 23 Agora em Santos os termômetros registram 16 graus e a máxima será de 26 A temperatura em Catanduva neste momento é de 18 graus A máxima chegará aos 29 Na Rádio Brasil Atual Está na hora de dar o serviço Agora são 7 horas e 4 minutos e a CT registra 21 quilômetros de vias com lentidão na capital paulista neste momento A pior região é a Zona Oeste que tem 14 quilômetros de congestionamentos Na pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos o trânsito não flui bem no trecho que vai da ponte Cidade Universitária até a Castelo Branco Ainda na Marginal Pinheiros mas na pista local no sentido também Interlagos o trânsito é ruim entre a ponte do Jaguaré até a Castelo Na pista expressa da Marginal Tietê sentido Castelo Branco o trânsito não vai bem entre a rodovia Castelo Branco até Atilho Fontana De acordo com as informações dos portais oficiais tanto as linhas do metrô quanto as da CPTM funcionam normalmente no momento Já no sistema Anchieta Imigrantes a rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10 devido ao excesso de veículos Você sintoniza? Rádio Brasil Atual O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil a OAB Felipe Santa Cruz divulgou na tarde de ontem Notem que responde as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento de seu pai Fernando Santa Cruz Oliveira no período da ditadura civil militar Segundo ele o mandatário da República deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado Demonstrando mais uma vez traços de caráter graves em um governante a crueldade e a falta de empatia O presidente da Ordem ainda escreveu que as declarações de Bolsonaro são inqualificáveis Segundo a nota é de se estranhar tal comportamento de um homem que se diz cristão Lamentavelmente temos um presidente que trata a perda de um pai como se fosse assunto corriqueiro E debocha do assassinato de um jovem aos 26 anos Santa Cruz entra na equação no Supremo Tribunal Federal para que o presidente diga o que sabe sobre a morte de seu pai Preso por agentes do DOI-CODE em fevereiro e morto em março de 1974 Sobre a defesa das prerrogativas da advocacia brasileira Santa Cruz explica que a garantia do sigilo de comunicação entre advogado e cliente é uma salvaguarda do cidadão E não do advogado, referindo-se à reclamação feita por Bolsonaro no caso de Adélio Ele esclarece ainda que apenas o celular do advogado de Adélio foi protegido Jamais o do autor, sendo essa mais uma notícia falsa a se somar a tantas A informação sobre sigilo protegendo Adélio já foi confirmada como falsa Para Santa Cruz, o que realmente incomoda Bolsonaro é a defesa que a OAB faz da advocacia dos direitos humanos Do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele, Bolsonaro, insiste em atacar E Santa Cruz continua na nota Por fim, afirmo que o que une nossas gerações, a minha e a do meu pai É o compromisso inarredável com a democracia E por ela estamos prontos aos maiores sacrifícios Goste ou não o presidente Um congresso nacional com foco nas pautas econômicas Um governo enfraquecido ideologicamente e sem base parlamentar E uma oposição organizada e pronta para resistir às pautas contra a sociedade Este foi o retrato da política nacional neste primeiro semestre No tradicional balanço apresentado pelo DIAP Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar em Brasília A reportagem é de Welson Kalinowski A análise de André dos Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar O DIAP, mostra um congresso nacional com foco quase exclusivo Na aprovação de pautas neoliberais neste primeiro semestre O objetivo, resgatar a estabilidade econômica de um país com 14 milhões de desempregados E cortes seguidos no orçamento A gente tem aí a 871, que era questão do INSS Que eles falavam que era necessário também porque fazia parte já de uma perna da reforma da Previdência Nós temos a PEC que foi aprovada em relação às emendas impositivas Que tem um viés político, mas tem sobretudo um viés econômico em cima disso Que é a liberação das emendas Então a gente percebe que a pauta econômica ela tomou conta André explica que apesar de conseguir algumas vitórias na agenda do mercado As promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro Com as chamadas pautas de segurança e costumes Também conhecidas como pautas ideológicas Ficaram em segundo plano A pauta do pacote anticrime Que foi inicialmente encaminhada pelo ministro da Justiça Sérgio Moro O homeschooling, que foi uma das pautas na área de educação Mais ali transitada pela própria ministra Damares Questão armamentista, ou seja, aquilo que ele não conseguiu Através de decretos e de outros mecanismos que o presidente poderia ter usado Ou usa para tentar impor a sua pauta Isso foi até mesmo vetado pelo próprio Congresso Nacional Estas pautas, segundo André, foram barradas principalmente pela oposição Que mesmo em menor número Definiu estratégias de debate com as obstruções Chamou a sociedade e manifestações Além de votar em bloco A oposição tem se preparado bastante para se contrapor A algumas questões que o governo vem impondo Nesse quesito, a oposição, de certa forma, saiu vitoriosa Segundo o especialista, o contraponto à boa mobilização Apresentada pela oposição aqui no Congresso Foi a falta de organização do PSL O partido do presidente Jair Bolsonaro Um estudo apresentado pelo site Congresso em Foco Demonstrou que a legenda foi apenas a sétima colocada No ranking de fidelidade nas votações de pautas de interesse do Palácio do Planalto O próprio recado que o presidente Rodrigo Maia Deu ao seu correligionário, que é o Onyx Lorenzoni Ministro da Casa Civil Durante o discurso de votação da reforma da Previdência Ele precisa aparecer mais no Congresso Nacional Do ponto de vista de uma negociação mais clara e mais aberta Com os seus aliados de primeira ordem no Congresso Nacional Então, isso demonstra a fragilidade que você tem num partido como o PSL Que é o partido do presidente da República Está em sétimo nesse grau de apoio à própria presidência da República Isso demonstra essa fragilidade que tem de articulação do Poder Executivo em relação a isso O analista do DIAP lembra que no próximo semestre as pautas econômicas Ainda serão prioridade do Congresso Mas com uma influência maior dos chamados stakeholders Os agentes estratégicos nas negociações Na reforma da Previdência, que seguirá para a análise do Senado Mercado e os três poderes surgem como favoráveis à medida Mas terão que enfrentar a resistência da oposição e do movimento sindical Contrários e um constante trabalho de esclarecimento da sociedade Que segue dividida Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Gente, nós somos da banda de Irimbó E a gente convida todo mundo a se juntar Na Rádio Brasil Atual 9, 6, 8, 9, 3, 7, 6, 7, 2 Liga na Brasil Atual E não deixa pra depois 9, 6, 8, 9, 3, 7, 6, 7, 2 9, 6, 8, 9, 3, 7, 6, 7, 2 Liga na Brasil Atual E não deixa pra depois Liga na Brasil Atual e não deixa pra depois 968-93-7672 Liga na Brasil Atual e não deixa pra depois Isso aí Foi sumido Sumido, sumida E aí, o pessoal tá dando o ar da graça aí, Glauco Faria, bom dia Bom dia, Marilo Cabanhas O pessoal aqui já tá animado aí Pelo menos no WhatsApp Animado exatamente, não é a palavra, né? Mas já participando aqui A Bernadette da Lapa, mandando aqui seu WhatsApp no 11-968-93-7672 Ela diz, mais um dia super recheado, hein? Estamos vivendo de sobressaltos em sobressaltos É a mensagem dela aqui Referindo-se às declarações do presidente Jair Bolsonaro A respeito aí agora, né? Do pai do Felipe Santa Cruz Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Fernando Santa Cruz desaparecido Morto durante a ditadura civil-militar que a gente teve aqui no Brasil Mas que o Bolsonaro acha por bem que debochar tá ok Inclusive, né, Marilu? A gente já tem notícias aí de que o presidente da OAB vai entrar com uma petição Que tá sendo elaborada pelo advogado criminalista César Brito Deve chegar à Corte Suprema, no caso Supremo Tribunal Federal, hoje, né? O pessoal também pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue Bolsonaro Por apologia ao crime e improbidade administrativa Lembrando que tem outras ações já também Correndo, né? Representações feitas à Procuradoria-Geral da República Contra, enfim, outras declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro Pode ser também crime de responsabilidade A gente vai, daqui a pouquinho, aprofundar todo esse tema, né? Lamentável Enfim Olha, realmente, tá chocando, né? Todos que sabem o que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil Essas declarações do Bolsonaro A gente vai ter juristas, cientistas políticos Presidente aqui também da Comissão dos Desaparecidos, né? Políticos Vamos aprofundar esse tema aqui no Jornal Brasil atual hoje, hein, gente? E é bom lembrar, né, Marilu, que não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso O Bolsonaro, inclusive, é o zero em vez zero em fazer esse tipo de declaração E alguém que achava que, pelo fato dele sentar na cadeira de presidente da República De repente ele vai se ver magicamente investido da tal, da liturgia do cargo Não, ele continua o mesmo boçal de sempre, de quando era, por exemplo, deputado federal Colocava lá o cartaz de que quem procura osso é cachorro Se referindo aos desaparecidos na guerrilha do Araguaia E o episódio mais deprimente e lamentável Quando da votação do impeachment, né? Da presidenta Dilma Rousseff Que ele homenageou Carlos Alberto Brilhante Ustra Ele não homenageou só o torturador Ele homenageou a tortura Porque ele se referiu ao Ustra como o terror de Dilma Rousseff Então ele não negou que, na verdade, o Ustra fosse um torturador Ele estava homenageando ali essa pessoa Justamente por ele ter torturado a presidenta da República Então, quando se fecha os olhos diante disso Você acaba abrindo mesmo a porta para a barbárie E a gente chega no nível que a gente está hoje Será que o STF vai fazer alguma coisa? Quem segura Bolsonaro? Né? Quem segura ele? Vamos aguardar, né? As providências aí Será que o Supremo Tribunal Federal Depois disso vai tomar uma decisão Enfim, necessária E a Procuradoria Geral da República, né Marilu? E a Procuradoria Geral da República também Será que vai acontecer? A gente viu outro dia, inclusive imagens da Procuradora Geral Raquel Dodi Entre sorrisos e afagos com a Primeira Dama Com o Presidente da República E aí? Vamos ter alguma atitude da Procuradoria Geral? Porque representações lá, não só referentes a essa declaração Mas e outras, e não só declarações Atitudes e iniciativas do governo chegaram E parece que estão paradinhas Vamos aguardar, né? Porque nada acontece Acontece tanta coisa O Bolsonaro fala tanto absurdo Tanta coisa fora da lei Questões aí inconstitucionais E até agora nada Bom, vamos ver aqui com os nossos entrevistados de hoje O que vislumbram daqui pra frente Porque, olha, mais uma declaração dessas bombásticas do Bolsonaro E nada acontece no Brasil É impressionante Vamos aguardar aqui, né? Essa análise jurídica-política hoje no jornal, né? E a gente dá um alô aqui, Marilu Pro pessoal que tá participando aqui no YouTube Da Rádio Brasil Atual também Ixi, dá o joinha Ó o joinha, Marilu Ó o joinha Também aqui da TVT Se você ainda não deu o seu joinha Dê seu joinha lá no Jornal Brasil Atual Também inscreva-se nos nossos canais no YouTube Ative ali a notificação O sininho pra você não perder nenhuma atualização A Márcia Oliveira Camargo Ela que já se manifesta aqui Ela que é da Ponta da Praia, em Santos Diz aqui que a coisa tá cada dia mais louca, segundo ela A Dilson Silveira Duarte Também bom dia A Rádio Brasil Atual sempre ligado com alegria Ele disse que não há limites para o presidente aí, né? Ele que fala de Florestal, Minas Gerais A Patrícia do Prado também disse que tá ligadinha Na Brasil Atual Ela que é de Catalão, interior de Goiás E o Nápio Fernandes, lá de Juazeiro, da Bahia Falando aqui conosco Sempre Bahia, sempre presente É um cheiro pra vocês aí Vamos lá Muita força, muito axé Muita luta Vamos lá, gente Isso aí, a gente lembra pro pessoal participar também no 11968937672 O nosso WhatsApp Vamos lá Rádio Brasil Atual Agora são sete horas e dezoito minutos Cinquenta e sete presos foram mortos A maioria por asfixia Sendo dezesseis decapitados Nesta segunda-feira No Centro de Recuperação Regional de Altamira Presídio no Pará A gente vai falar sobre esse lamentável episódio Com a Tandara Santos Que é conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Olá, Tandara Bom dia Bom dia, Marilu Bom, Tandara Bom, queria que você falasse sobre esse massacre, né? Esses presos estavam aí sob a custódia do Estado O Estado tem responsabilidade nessa matança toda, não tem não, Tandara? Certamente o Estado tem responsabilidade sobre essa matança E principalmente porque era uma matança anunciada, né? Era uma tragédia anunciada já Como tantas outras no sistema prisional brasileiro Essa também era uma tragédia que já se esperava Que em algum momento fosse explodir, né? O próprio secretário de Junto de Inteligência do Estado Disse que eles já haviam notificado Esse tensionamento entre as facções criminosas no Estado E que era esperado que um confronto dessas proporções Tomasse lugar no Estado Exato Conta pra gente quais são essas facções aí Que sempre estão em confronto aí no Pará, Tandara? Então, a gente tem duas grandes facções que acabaram se nacionalizando, né? Que são o Comando Vermelho e o PCC Uma a partir do Rio de Janeiro e outra a partir de São Paulo, né? E essas facções vão criando aliados localizados, né? Então vão criando parcerias e alianças aí em cada Estado Lá no caso do Estado do Pará, existiu uma aliança entre o Comando Classe A Que é a facção que reivindicou a autoria desse massacre Uma articulação dessa facção com o PCC Se opondo ao Comando Vermelho e a Família do Norte, né? Que são aliados lá no Estado também Então, existe uma tensão aí entre as facções aliadas ao Comando Vermelho e ao PCC Que está em toda a região norte do país, né? E também a questão da superlotação, Tandara A gente tem aí relatório, né? Do Conselho Nacional de Justiça Mostrando que essa unidade é classificada como péssima, né? Em relação a essa questão Ela está superlotada, 343, né? Estavam cumprindo pena aí no local Mais que o dobro da capacidade Ou seja, de 163 vagas A questão da superlotação também acerra ainda mais esse conflito, né? Certamente A questão da superlotação e das péssimas condições de encarceramento, né? Então, o próprio secretário também Ele deu declaração na Folha, se eu não me engano, ontem Dizendo que a unidade era feita de parte de alvenaria e parte de container, né? Inclusive, o fato da unidade ser de container Das celas serem de container Dificultou o resgate dos corpos Porque o ferro estava muito quente depois do fogo, né? Então, são claramente péssimas condições de encarceramento E isso somado à superlotação E somado também à questão da ausência de agentes penitenciários, né? Você tinha 33 agentes para mais de 300 presos Então, e ainda assim os agentes não eram servidores efetivos, né? Então, tem toda uma conjuntura de precarização dessa unidade prisional Que se repete em diversas outras unidades no país E que mostra essa calamidade que é o sistema prisional no Brasil mesmo Quer dizer, e está sendo comum esses massacres nos presídios no norte do país, né, Tandara? Exatamente, a gente já teve, no começo desse ano, né? No Compage, lá em Manaus A gente teve também no Rio Grande do Norte, né? Só nesse ano a gente já teve notificações Em 2017 foram mais de 130 mortos Então, existe um tensionamento na região norte, especialmente Dessa guerra entre as facções criminosas, né? E a gente sabe que a origem dessas facções Ela está realmente no encarceramento em massa, né? O encarceramento em massa é o que promove o crescimento dessas facções Que vão depois se espalhar para as periferias das cidades Que vão comandar os mercados ilícitos aí nas regiões, né? Então, tudo isso está atrelado a esse encarceramento em massa E essas péssimas condições de aprisionamento Bom dia, Tandara Oi, bom dia Em relação justamente a essa questão do encarceramento em massa, né? A gente sabe que o ministro da Justiça, Sérgio Moro É um dos grandes defensores, né? Desse tipo de solução, do... Enfim, alguém que endossa o punitivismo brasileiro quase o tempo todo E ontem ele defendeu que os autores do massacre No Centro de Recuperação Regional de Altamira Fossem recolhidos para sempre em presídios federais Defendendo a prisão perpétua, né? O que eu acho curioso porque Primeiro que boa parte dos juristas entendem Que a prisão perpétua, a não existência dela é cláusula pétrea Da Constituição Teria que ser feita outra Constituição Para modificar isso Mas é como se os crimes não tivessem ocorrido dentro Ocorrido dentro de um presídio, né? Como se a prisão fosse... Então, o discurso punitivista, ele é tão... Tá tão na boca do ministro E também de outras pessoas Que parece que não consegue nem enxergar essa realidade, né? Então, eu queria que você comentasse A declaração do ministro da Justiça E também essa questão do encarceramento em massa Do punitivismo brasileiro Que acaba levando a esse tipo de situação Que aconteceu ontem em Altamira Realmente, o ministro Sérgio Moro Ele tem tido alguma dificuldade Para dizer sobre a Constituição brasileira Então, eu acho que nesse ponto Mais uma vez, ele mostra que ele desconhece Alguns pontos centrais da Constituição brasileira Como é a vedação à prisão perpétua Essa solução que o ministro tem apresentado reiteradamente Também da transferência dos presos Identificados como lideranças criminosas Para os presídios federais Também não tem surtido efeito Essa é uma das soluções Que ele tem apresentado reiteradamente também Isso não tem surtido efeito Que, na verdade, o efeito que isso tem tido Notificado por diversos pesquisadores É o efeito contrário É o efeito de promover ainda mais Essas pessoas que não eram lideranças Fortes nos seus estados E a partir do momento que elas vão Para o sistema penitenciário federal Elas acabam se tornando lideranças fortes Então, isso não tem se mostrado efetivo A questão do encarceramento em massa Ela é notificada pelos dados A gente tem nos levantamentos do Infopem Que, inclusive, são dados produzidos Pelo Ministério da Justiça Talvez a contragosto do ministro Mas que mostram que o Brasil Vem apostando no aumento do seu encarceramento Numa medida exponencial E que difere, inclusive, de países Que, historicamente, apostaram No encarceramento como medida Principal de punição Então, diferente dos Estados Unidos E da Rússia, por exemplo Que, ao longo da última década Diminuíram as suas taxas de encarceramento O Brasil continua apostando no encarceramento E quando a gente está falando de encarceramento A gente está falando de duas coisas muito importantes Que marcam esse encarceramento no Brasil Que é a grande taxa de presos provisórios Então, são pessoas Mais de 40% das pessoas que estão presas No Brasil hoje são presos provisórios Então, são presos que sequer foram julgados E que isso já é uma grande marca Dessa falência, desse sistema E a outra questão é O grande percentual de pessoas que estão presas Por crimes ligados à lei de drogas Que são crimes normalmente praticados sem violência Então, a gente vê que essa política de encarceramento Ela está sustentada sobre essas duas bases São pessoas que não foram julgadas E quando foram julgadas São pessoas que cometeram crimes sem violência Então, realmente não tem como pensar Numa forma de reformular Esse sistema prisional Que não passe por essas duas engrenagens Pela revisão dessas duas engrenagens Tandara, agora te choca Em relação à questão dos números Porque são vidas humanas Só que as pessoas parecem que não se chocam Em relação também A questão do sofrimento dos familiares E o fato de 57 mortos Enfim, eram presos mesmo Enfim, essa desumanização também Isso te choca, Tandara? Quando a gente fala da invisibilidade Dessas mortes A gente pode fazer um paralelo Com a invisibilidade das mortes Por homicídio no Brasil A gente tem mais de 50 mil homicídios Registrados todos os anos no Brasil E assim como o público Que está encarcerado no Brasil Também as vítimas de homicídios São principalmente homens negros De baixa escolaridade Provenientes de periferias urbanas Então, a gente sabe que essa população Por conta de um racismo histórico Por conta de uma desigualdade social Que estrutura a nossa sociedade Essa população é invisível Às políticas públicas E é também invisível Aos olhos da sociedade Então, o fato da maior parte Dos presos serem homens De baixa escolaridade negros Faz com que essa população Seja mais invisível E que as suas mortes Sejam também invisíveis Tá certo, Tandara A gente agradece aqui Toda a sua análise E um grande abraço pra você Obrigada Falamos aqui com a Tandara Santos Conselheira do Fórum Brasileiro De Segurança Pública Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão 7h28 e agora o Na Boca do Povo 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 Com o objetivo de estimular a economia Que segue praticamente paralisada Na última semana O governo federal assinou Uma medida provisória Para permitir os saques Do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço E do PIS-PASEP Em contas ativas Ou inativas do fundo De acordo com o governo O saque neste ano Será de até 500 reais por conta De setembro de 2019 A março de 2020 Com isso O Ministério da Economia Prevê injetar 42 bilhões de reais Na economia Até 2020 A MP889 Também permite a distribuição Da totalidade do resultado positivo Recolhido pelo FGTS Até a promulgação da MP A distribuição era parcial E parte dela era utilizada Para investimentos sociais Com a nova regra A partir de outubro deste ano Será aberta a opção Na modalidade de saque aniversário Na qual será permitida A realização de saques anuais Próximos aos meses de aniversário No entanto Caso o trabalhador opte Por essa modalidade O saque em caso de rescisão De contrato de trabalho Não será permitido Segundo o governo Quem realizar a mudança Só poderá retornar Corrupto Eles armam tudo É tudo armado Política é a maior quadrilha Que existe no país Aí eu acho que é mais Para pagar a dívida Para o menino Que é grande Parte da população Está tudo endividado Porque a situação do país Está nessas condições Aí você vê Quanto que está inadimplente Aí com o nome sujo Entendeu? Muita gente Muita gente deve muito Dinheiro sumiu Só está na mão de política É Danusa Eu sou coordenadora de vendas Pretendo sacar Eu acho que na questão da economia Pode ser que tenha uma interferência Mas eu acho que a gente Poderia sacar tudo Uma vez que o valor Ele é da pessoa que trabalhou Então deveria Ou disponibilizar tudo Mas a gente acaba sacando É para pagar a dívida mesmo Até porque isso já foi feito anteriormente A gente viu que deu um efeito Não muito grande Mas teve Eu acredito que dessa vez vai ter também Meu nome é Alexandre Silveira Sou gerente de relacionamento Da Vipanturismo Não vou efetuar o saque Porque eu acho injusto A quantia E que para mim não vai servir de nada E não vai aquecer nada Na minha questão financeira Propriamente dito Sendo os demais Mas para mim a relação Minha vida financeira Na minha família Não vai adiantar nada É um saque Eu acho irrisório Pelo valor do montante Que você tem Não acho que vale a pena o saque Para quem fizer o saque Também tem o perigo De que amanhã ou depois Eles mudem a lei De que você efetua o saque Você não pode mais retirar O seu fundo de garantia Se você for mandado embora Então esse precedente Então que está aberto Não vale a pena Beatriz Draghi Ramos Rádio Brasil Atual Você sintoniza Rádio Brasil Atual 102,7 Noroeste Paulista 93,3 Litoral Paulista 98,9 São Paulo Agora são 7h32 Vamos falar com o cientista Político e sociólogo Emir Sarder Olá Emir, bom dia Bom dia Bom dia Bom, vamos falar aqui Está pesado hoje As notícias aí Rebelião O Brasil está Bando no mundo É verdade Não por boas razões Vamos falar rapidamente Senão a gente toma o tempo Todo com isso Primeiro está a questão Do roubo do ouro No aeroporto de Guarulhos Segundo A rebelião E o massacre Na prisão Em Belém do Pará E terceiro As imbecilidades Do presidente da república Sobre a Amazônia Sobre a morte Do cacique Da tribo Da Amazônia Sobre a questão Da morte Do Felipe De Santa Cruz Fernando Santa Cruz Então isso está bombando Pelo mundo afora Não é para dar orgulho Mas é preciso Todo mundo saber Que nós estamos Nas pautas Da mídia mundial Sem dúvida Emir, bom Vamos falar aqui Do Trump Que restabelece A pena de morte Nos Estados Unidos E também consegue Recursos ali Para a construção Do muro Na divisão ali Com o México Ele está abertamente Em campanha eleitoral Reiteradamente Está pegando Cada um dos parlamentares Que são de origem Estrangeiro Agora uma irania E reiterando a ideia Não gosta Do Estados Unidos Do jeito que está Vai para o teu país Os parlamentares Ofendendo Um pastor negro Ofendendo uma cidade Também que não gosta Dizendo que ela é Um núcleo de ratos E tudo mais E agora Tomando medidas concretas Restabeleceu A pena de morte Tem cinco ou seis condenados Que seriam vítimas disso E além do mais Conseguiu desviar recursos De políticas sociais Para construir o muro Que é a obsessão dele O tema prioritário Dele na campanha eleitoral A campanha eleitoral Ano que vem Ele é favorito Que a economia Está crescendo Porque ele está no governo E porque tem Uma quantidade enorme De candidatos Democratas Não se sabe ainda Quem vai ser Cada um Características diferentes Então ele está Desatado Em plena campanha Declarações E medidas concretas Na direção Da radicalização Do seu governo E das suas posições Bom, agora vamos falar Do Peru O presidente peruano Faz consulta popular Para antecipar E as eleições Não é, Mir? Vamos lembrar Que esse mandato É sumamente desastrado Quer dizer Ele foi eleito Como vice-presidente O presidente Inmediatamente caiu Em função De denúncia Da Odebrecht Como caíram Vários ex-presidentes Inclusive Uma candidata Eterna Que é a Keiko Fujimori Que sempre é favorita Para ganhar Essa vez Talvez não Porque ela está Sob essas acusações Ele tentou Uma medida Que tirasse A proteção Dos parlamentares Em relação A processo Não conseguiu O Congresso Não aprovou Ele tentou Uma medida Que desse Limitasse O poder do judiciário Também teve dificuldades Então agora Ele está submetendo O povo peruano A um referendo Consultando Se vale a pena Convocar um ano antes As eleições presidenciais Ainda teria um ano mais Mas ele acha Que esse mandato Agora está bloqueado E certamente Se vier novas eleições Vai ter uma medida Vai ter uma mudança Muito grande Porque os partidos Líderes Estão todos Praticamente Sob acusação Fragmentados Presos Então não sei Que resultado Haveria Mas ele acredita Que ele poderia Com as suas novas ideias De democratização Do judiciário De diminuição Do poder relativo Do parlamento Conseguir eleger Um congresso Diferente do atual Agora vamos lá Para o Paraguai Vizinho Paraguai O ministro das relações Exteriores do Paraguai Luiz Alberto Castiglione Apresentou Nessa segunda-feira A renúncia Em meio a essa crise Provocada Pelo acordo Firmado Com o Brasil Que vai obrigar E os paraguaios A pagar mais Pela eletricidade Pela Eletricidade Que vem ali Da hidrelétrica De Taipu Não é isso? O pessoal está bravo A oposição Está realmente Indignada Renunciou também O presidente Taipu Renunciou o embaixador Paraguaio no Brasil Aparentemente Eles montaram Um acordo Secreto Que acabou transpirando Que é um tema Muito sensível Que representa isso Pagar mais É uma Vem de longe Essa história Foi construído Taipu Na época da ditadura O Brasil colocou Mais recursos Bastante mais recursos Que o Paraguai E se acha No direito De manipular o preço É um tema importante Para o Paraguai E está querendo Impor agora Um preço mais alto Era uma resolução Feita em segredo Saiu a público Eles acabaram Tendo que Renunciar Até porque Afeta outras coisas Também Afeta a soja Por exemplo Que depende disso A soja hoje É a maior Atividade econômica Do Paraguai Comandada por brasileiros O rei da soja É um cara De origem brasileira Fazem tudo O que não pode fazer Por exemplo Explorar Na fronteira Em 50 quilômetros Da fronteira A soja Com violência Com bandas armadas E tudo Tem um poder enorme Eles seriam afetados Por isso Talvez eles tenham Também Pressionado Junto a opinião pública Para a renúncia Desses Membros do governo Especialmente Minimização exterior Que organizou Secretamente Esse aumento Esse aumento Do preço Temos ainda temas Para voltar a comentar Uma é que o Mujica Pela primeira vez Falou que ele considera Que a Venezuela Existe uma ditadura Que é um tema Que tem que ser resolvido Pelos venezuelanos E não por invasão externa Mas considerou isso O outro é que o governo uruguaio Não vai apoiar A reeleição do Almagro O cara que foi Foi ministro de ações exteriores Do Mujica Foi colocado na UEA E tomou posições Totalmente arbitrárias Especialmente em relação A Venezuela A Cuba E que o governo Não gosta E vai retirar O apoio A UEA Que agora está muito Em voga Até porque A própria declaração Do Bolsonaro Sobre Santa Cruz Vai ser levada A decisão Da UEA Vai ter novas eleições Provavelmente estão Com outros candidatos Para a Secretaria-Geral Da UEA Tá certo Emira A gente agradece Aqui a sua análise E um grande abraço Para você Tá Um abraço Falamos aqui com Emira Sader Cientista político E sociólogo Esta é a Rádio Brasil Atual 7h39 Após o assassinato De uma liderança indígena Na aldeia Wayampi Em Pedra Branca Do Amapari No Amapá Equipes da Polícia Federal E do Batalhão De Operações Especiais Da Polícia Militar Do Estado Investigam o caso No último sábado Índios denunciaram As autoridades públicas Que garimpeiros Invadiram a terra indígena Wayampi E na ocasião Mataram o cacique Emira Wayampi Após o crime O presidente Jair Bolsonaro Questionou o assassinato Da liderança indígena Reportagem Dinama Nunes A terra indígena Wayampi É a maior do Amapá Em extensão Com 107 mil hectares De acordo com o IBGE A área abrange os municípios De Pedra Branca Do Amapari Laranjal de Jari E Mazagão Por lá Vivem cerca de 800 índios Do Amapá O território É uma das nove áreas Protegidas do Amapá E faz parte Da Reserva Nacional De Cobre e Associados Que possui Entre outros minérios O ouro Segundo os moradores Da aldeia Os garimpeiros Fortemente armados Mataram o cacique Emira Wayampi No meio da semana passada Com requintes De crueldade Em um vídeo Veiculado Nas redes sociais Da articulação Dos povos indígenas Do Brasil A APIB Curani Wayampi Coordenador de apoio Em Pedra Branca Do Amapari Falou sobre os ataques Na aldeia E pediu socorro Às autoridades competentes Nós não queremos mais A morte Das nossas lideranças Indígenas Por isso Estamos pedindo socorro Para as autoridades De todas Autoridades competentes Do estado do Amapá Na quarta-feira Morreu um O ouro A facada E jogaram o corpo Dele no rio Por isso A gente Está pedindo socorro Mário Nicásio Vice-coordenador Das organizações Indígenas Da Amazônia Brasileira A COIAB Declarou que Há tempos As lideranças Indígenas Do estado Vinham denunciando Invasões Violentas De grileiros Mas foram Desacreditadas Com esse governo Do Bolsonaro A situação Tem fragilizado Muito E a situação Do povo Anhapim Já vem sendo Informado Há vários anos E agora Com esse anúncio Do governo Bolsonaro De exploração De terras indígenas Enfim De transformar Terras indígenas Em objeto De mercaderia Para empresas Internacionais Para países Internacionais E isso E se Enfim As invasões Que estão Ocorrendo Dentro das Terras indígenas E o povo Anhapim Recentemente Esteve lá na ONU Lá em Genebra Fazendo a denúncia Sobre essa atuação De invasões De criminalização De mortes E parece que O governo Brasileiro Não está Dando ouvido Para a questão Indígena O governo Precisa atuar Precisa cumprir a lei Que se não Vai ocorrer Mais mortes Além do Anhapi Que a gente Está sofrendo Aqui na Amazônia Questionado Sobre quem Estaria por trás Dessas invasões Nicásio Fez seus apontamentos Na verdade São grandes empresas Até políticos Mesmo Como acontece Até mesmo No Amapá No estado de Roraima Maranhão Mato Grosso São grandes empresas Que usam Famílias Que precisam De trabalho Para poder Invadir Terras indígenas Porque o que Nós encontramos Nas terras indígenas São apenas Aquelas pessoas Brasais Que estão ali Poluindo rios Usando máquinas Levando dragas Balsas De combustível Para explorar Ouro E entregar Para o dono Em meio As investigações Jair Bolsonaro Declarou que deve Autorizar o garimpo No país O que inclui A liberação Da atividade Em terras indígenas O presidente Também disse Que não há indícios De que o cacique Emílio Ayampi Tenha sido assassinado Para o senador Randolfe Rodrigues Da Rede do Amapá As declarações De Jair Bolsonaro Estimulam a prática De garimpo E a violência Nas terras indígenas O presidente Da república Do meu país Deveria conhecer A constituição Se ele Não tiver acostumado A leitura Da constituição Ele poderia pedir Para pelo menos A assessoria dele Informar o que diz A constituição Antes dele falar Essas besteiras A constituição Asegura Direitos dos povos Originários A demarcação De suas terras E por outro lado O presidente O que eu esperava Do presidente Do meu país É que ocorrendo crime Ele se solidarizasse Com as vítimas E não se Cumpliciasse Com os criminosos O seu presidente Ao falar isso Se cumplicia A criminosos Se coloca Mesmo no nível De criminosos Age como criminoso O parlamentar Disse ainda Que o seu mandato Trabalhará incansavelmente Para garantir A integridade E segurança Dos povos indígenas Do Amapá Vou convocar No Senado A ministra Responsável Pela FUNAI Vamos hoje Até a própria Terra indígena O Oiyampi Vamos nos solidarizar Com eles E vamos denunciar Por todo canto Não é aceitável Que criminosos Atuem O punimento No Brasil A cobertar Pelo poder público Notadamente Pelo presidente Da república Helene Moreira Da coordenação Do Comitê De Assuntos Indígenas Da Associação Brasileira De Antropologia A ABA Ressalta Que é preciso Dar um basta As declarações Caluniosas Dos governos Sobre os povos Indígenas Do país O território O Ayampi Não é o único Infelizmente Poucos tempos Atrás Acho que Dez dias Atrás Os Yanomami Estiveram aqui Em Brasília Denunciando também A invasão Do seu território Por garimpeiro De uma forma Bastante contundente Com muitos dados Com fotografias A questão é que Nós não temos Sinais Claro Do governo federal Do estado brasileiro De como ele vai reagir A realidades como essa Uma coisa que é preciso evitar São comentários degradantes Dos povos indígenas No Brasil É responsabilidade do estado Garantir a defesa Os indígenas Têm o usufruto Desse território Só espero Que as autoridades A polícia federal O ministério público Federal Estão acompanhando E que o estado brasileiro Dê uma resposta A toda a sociedade brasileira Em nota A FUNAI disse Que os servidores Do órgão Estão no local Acompanhando os trabalhos Da polícia Segundo a entidade O relatório Da polícia federal Afirmou não haver Nenhum indício Da presença de grupos Na terra indígena Guaiampi Na Ammanunes Rádio Brasil Atual Aqui você ouve As notícias Que os outros não dão Jornal Brasil Atual 7h45 Custo de vida Emprego e desemprego Cista básica Tarifas públicas Salário mínimo Agora na Brasil Atual A análise do Dies Clemente Ganslúcio Diretor técnico Do Dies Olá Clemente Bom dia Bom dia Marilo Bom dia Bom Clemente Vamos falar dessa medida Provisória Que dispensa o trabalhador De bater o ponto Bom Marilo Essa é a medida Provisória 881 Que agora está se transformando Em um projeto De lei 17 Chamada Medida Provisória Da liberdade Econômica Ela altera inicialmente Como proposta De medida provisória Alterava cerca 18 aspectos Em 18 artigos A medida Hoje com mais de 50 Na relatoria Que se transforma Em um projeto De lei E é uma medida Que altera Várias dimensões Da organização Econômica E muitas dimensões Nas relações De trabalho Na CLT São 36 artigos Da CLT Que são alterados Desde por exemplo A carteira de trabalho Que passa a ser eletrônica Dando maior prazo Para o empregador Fazer o registro Em carteira Coloca Mudanças Profundas No trabalho Ao sábado Domingos E feriados E dias religiosos Portanto Permitindo que haja Ocorra trabalho E abertura Dos locais Do comércio De atividades econômicas Em todos esses dias Portanto Não há mais necessidade Nem de regulação Nem de acordo Para que os empregadores Abram em qualquer dia E tenham portanto Contratação nesses dias Desvincula O descanso semanal Remunerado do domingo Portanto Isso também facilita Esse tipo de contratação Aos sábados Domingos Feriados E dias religiosos Fala de anotações De férias Fala Por exemplo Tira as comissões De prevenção De acidente Para empresas Com menos de 20 Trabalhadores E faz uma série De outras mudanças Que altera Portanto De maneira ainda Profunda Mais profunda ainda A reforma Trabalhista Feita em 2017 Ou seja Continua Essa limpeza Na visão empresarial Da proteção Ao trabalho E uma delas Talvez uma Muito importante É justamente essa Que trata Do registro Do cartão ponto Ou seja A medida provisória Ou projeto de lei Dispensa as empresas Para Realizar o registro Em todas as categorias Todos os trabalhadores Serão dispensados E as empresas Dispensadas Da obrigação Do registro Da jornada de trabalho Chamada o cartão ponto Ou anotação Da jornada de trabalho Isso colocará E portanto O trabalhador Poderá requisitar Que seja registrado Aquele momento Em que ele está Fazendo hora extra Ou seja Ele vai ter que requisitar A empresa Que ele quer registrar O momento da hora extra Lembrando Que desde a reforma Trabalhista A tendência Da reforma É jogar responsabilidade Para o trabalhador Apresentar provas Portanto Se a empresa Está dispensada De registrar O cartão ponto Ela não coloca Aí se o trabalhador Requisitar Esse registro É porque ele está Indicando Que ele quer Cobrar Essas horas extras As empresas Não registrando Não terão mais Mecanismos Para que o trabalhador Cobre Essa Essa hora extra Isso tudo Pode levar A que nós tenhamos Sim uma redução Muito profunda Muito radical Do custo Do trabalho Porque a tendência É de que se caia De que caia Drasticamente Os pedidos De hora extra Especialmente Na justiça Do trabalho Facilitando Portanto Para a empresa Não cumprir Essa obrigação Legal Que é o pagamento Das horas extras Com o adicional No valor da hora Isso tornará Mais frágil A defesa Dos trabalhadores Que agora Para entrar na justiça Por exemplo Tem que apresentar Provas Se ele não tiver Esse registro Feito pela empresa Ele não terá A prova Do registro Da hora extra Tudo isso Dificultando A vida Dos trabalhadores Facilitando A vida Das empresas Na medida Provisória Esse projeto De lei Que agora Tramita No congresso Nacional No caso Do mundo Do trabalho Faz muitas mudanças Facilitando E liberando As empresas No que se refere As horas extras Também faz mudanças Na questão De saúde Segurança Do trabalho Provavelmente O governo Deve anunciar Uma flexibilização Nas normas De saúde Segurança Mais uma vez Dando garantias Às empresas Que praticam Condições de trabalho Muitas vezes Penosas Ou de alto risco Facilitando Para ela Não ter mais A obrigação De cumprir Muitas vezes Com as condições De trabalho Com a proteção Tudo isso Facilita A vida Das empresas Dificulta A vida Dos trabalhadores Diminui A proteção E no caso Das horas extras Diminuirá Provavelmente A capacidade Dos trabalhadores Receberem As horas extras Com os adicionais Adequados E mais difícil Ainda Cobrar isso Na justiça Clemente Está difícil Uma notícia boa Para o trabalhador Hoje em dia Né? É Está difícil A vida Digamos A vida Nesses quatro anos Não é favorável As trabalhadoras É um tempo De desmonte De direitos De desmonte De uma série De instrumentos De regulação E de proteção O presidente Eleito Anunciou Que o objetivo Dele era justamente Criar esse ambiente E ele está promovendo A risco Aquilo que ele se propôs A fazer Que é Desmontar Os direitos Reduzir A capacidade De proteção Desmontar As instituições Desmontar Aquelas organizações Que na verdade Dão A sociedade As informações Para se pronunciar Para atuar A frente As várias Questões Que organizam A vida Em sociedade E também Uma flexibilidade No caso Do mundo Do trabalho Facilitando As empresas Que possam Contratar E que possam Ter relações De trabalho Sob o seu Exclusivo Controle Muitas vezes Desrespeitando As normas legais E outras vezes Agora Com as normas legais Sendo flexibilizadas Ou extintas Ou muitas vezes Transformadas Em regras Que favorecem Os empregadores Essa é a lógica Daquilo que o presidente Fala Que é Menos emprego E mais trabalho Ou seja Nós vamos trabalhar Mais Vamos ter emprego Mais precário Com salários Menores E o governo Diz que nessas condições Nós teremos Mais ocupações Mais ocupações Precárias Flexíveis Com baixos salários E provavelmente Na nossa visão Essa opção Fragilizará ainda mais A nossa dinâmica Econômica O que tornará Mais difícil Criar bons Empregos Então nós caminhamos Para uma economia Que terá Predominantemente Empregos De baixa qualidade De baixos salários O que só compromete A nossa perspectiva De desenvolvimento Pois é Aquela questão Que ele falava Você quer emprego Ou você quer direitos Quer dizer Hoje não tem nem emprego Nem direitos Exatamente Trabalho Trabalha Com pouco salário Condições precárias E na jornada Que tiver Quer dizer É o trabalho Intermitente Hoje A empresa pode Contratar um Trabalhador Por uma hora De trabalho Que está Essa hora Agora com essa Legislação Você tem Para quem tem A jornada E um contrato Permanente A dificuldade Para definir O que é hora extra O recebimento Da hora extra Trabalhar Sábado Domingo Feriado Tudo será Liberado Segundo o que está Proposto nessa lei Com baixa proteção Sindical Tirando os sindicatos Da regulação E dando Total autonomia Para que as empresas Pratiquem aquilo Que elas Bem entenderem E o trabalhador Aceita se quer Trabalhar ou não Se não quiser Fica no desemprego E que se vire É mais ou menos Assim que pensa A ideia da liberdade Econômica Cada um segundo A sua capacidade Tirando cada vez Mais a capacidade Do movimento sindical E os trabalhadores Teriam uma relação Menos desigual E nessa desigualdade As empresas Ganham muita capacidade De impor condições adversas Para o trabalho E para os trabalhadores Muito bem Clemente A gente agradece Aqui a sua participação Um abraço Para você Um abraço Até amanhã Com Clemente Ganslúcio Diretor técnico Do Dias Você sintoniza Rádio Brasil Atual 7h54 E agora O Na Boca do Povo Com o objetivo De estimular a economia Que segue Praticamente paralisada Na última semana O governo federal Assinou uma medida provisória Para permitir os saques Do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço E do PIS-PASEP Em contas ativas Ou inativas Do fundo De acordo com o governo O saque neste ano Será de até 500 reais Por conta De setembro de 2019 A março de 2020 Com isso O Ministério da Economia Prevê injetar 42 bilhões de reais Na economia Até 2020 A MP889 Também permite A distribuição Da totalidade Do resultado positivo Recolhido pelo FGTS Até a promulgação Da MP A distribuição Era parcial E parte dela Era utilizada Para investimentos sociais Com a nova regra A partir de outubro Deste ano Será aberta a opção Na modalidade De saque aniversário Na qual será permitida A realização De saques anuais Próximos aos meses De aniversário No entanto Caso o trabalhador Opte por essa modalidade O saque Em caso de rescisão De contrato de trabalho Não será permitido Segundo o governo Quem realizar A mudança Só poderá retornar A modalidade anterior Após dois anos A partir da data De solicitação A instituição financeira Fomos às ruas Perguntar as pessoas Se elas pretendem Sacar o FGTS E se a mudança Pode melhorar A economia brasileira É Jorge Eu sou consultor de viagem Se der Vai sacar o saco Eu vou pagar a conta Com o valor de 500 reais Eu vou pagar a conta É Cristiano Borges Consultor Na verdade Não vou sacar E essa medida Não vai estimular A economia do país Porque hoje 500 reais Muita gente Vai pagar uma dívida Se fosse 3 mil Pagaria a dívida Ainda sobrava Um pouquinho Um exemplo Então eu acho Que não vai surtir Efeito nenhum Porque o dinheiro É nosso Eles estão manipulando O nosso dinheiro A Caixa já manipula O nosso dinheiro Que investe O nosso dinheiro Usa o nosso dinheiro Para outros fins E agora Mais uma vez Eles querem fechar isso E que o trabalhador Pague mais novamente Essa conta Totalmente errada O dinheiro é nosso A gente deveria sacar A qualquer momento É o dever Eu acho Que é boa E olha Do jeito que está assim Não vai ficar não Nossa Eu estou quer Ter que sacar assim Para pagar a dívida Beatriz Draghi Ramos Rádio Brasil Atual Você sintoniza Rádio Brasil Atual 102,7 Noroeste Paulista 93,3 Litoral Paulista 98,9 São Paulo Tava brincando de pular De rádio em rádio Mas não achava Nada muito legal De repente 98,9 Eu descobri a Brasil Atual Uau, uau Que rádio legal Ela é Brasil Bife com batata frita E feijão com arroz E o WhatsApp E o WhatsApp é 968,9 3,7 6,7 2 Ela é Brasil Bife com batata frita E feijão com arroz E o WhatsApp é 968,9 3,7 6,7 2 E o WhatsApp é 968,9 3,7 6,7 2 Aê, Paulo Padilha Muito bem Vamos lá Glauco e a turma aí Participando bastante Pessoal participando Aqui no nosso WhatsApp No 11 968,9 3,7 6,7 2 O Marcelo Matos Aqui manda sua mensagem Falando que as recentes Declarações de Bolsonaro Elas evidenciam aí Desvios de conduta A gente tem mensagem Também do Nazareno Que diz parabéns Pela missão De informar em primeira mão Ouvinte e o telespectador O Sérgio de Itacoa Onde que ele tá, Marilu? Ah, chacoalhando no trem Acertei No ônibus É no ônibus Ah, errei É no ônibus Tá lá o Sérgio mandando a mensagem Tá sempre chacoalhando ali, viu? Oh, meu Deus do céu O Marquinhos de Mogi das Cruzes Também da seu alô E o Sérgio Ele é tão ligeiro aqui Que ele já mandou um kkk Aqui com vários remonges Tá rindo de mim, né? Vou te falar Tá rindo com você, Marilu? Tá rindo com a gente aqui Tá rindo a minha cara Olha, a gente tem mensagem do Jonas aqui Também bom dia Bravos guerreiros da justiça Ah, guerreiros Olha, vou te falar Guerreiros da justiça Tá lembrando o Rimern E a Xirra aí Cadê a espada? Rimern, cadê a espada? Não, sem espada Sem arma branca Sem arma de fogo Tá tudo bem aqui, Marilu A gente tem também a Regina de Alphaville Todo dia ligada E dando aqui o seu joinha A Kátia do Tatuapé Também manda aqui a sua mensagem Assim como a Fátima de São Bernardo do Campo Também sempre ligada Sempre juntinho da gente aqui, Marilu O Jorge Cariri do Grajaú Faz a seguinte pergunta A quem serve o encarceramento em massa? Boa pergunta Serve a muita gente, viu? Rosalves de Vila Formosa Também aqui de São Paulo Mandando a sua mensagem Assim como a Alessandra do Ipiranga O Daniel Reis Sempre com a gente também O Daniel aqui A gente tem mensagem de Belém do Pará Ela não assina A gente vai buscar aqui Ele não assina O Manuel Bazani Que é lá de Belém Também manda aqui o seu bom dia Vamos resistir Aqui o Arthur de Mauá Também não consigo passar um dia Sem ver o presidente Segundo ele Açoitar nossa Constituição E os meus princípios cristãos O que a outra ouvinte Também observou isso, né Marilu? Não só ouvinte Como o próprio presidente do AB O Felipe Santa Cruz Falando a respeito Dessa coisa de você se dizer cristão E ter tanta falta de empatia Tanto ódio, né? Ser tão cruel É perverso Esse tipo de comportamento Então realmente a gente Lamenta E o ouvinte aqui também O nosso espectador Também lamenta É, a pergunta que fica é Até quando? Até quando, Bolsonaro? Né? Né? Como? Até quando? Vamos ver Acho que todo mundo Tá fazendo essa pergunta, né? Provavelmente Muita gente Tá, tem gente que não Né? Então A Alessandra de Ipiranga Sabe que ontem, Marilu Teve um O João Dedão, né? O João Dedão mandou uma mensagem Falou Pô, vocês tem que ter Mais uma hora aí de jornal E a Alessandra de Ipiranga Também Vocês precisam ter mais tempo de jornal Vocês são muito necessários O pessoal querendo dar trabalho Pra nós E cadê o ócio criativo? Domênico Demasi Vamos defender o ócio criativo Calma, Alessandra Calma Um passo de cada vez Olha, a Camila Aqui de Caeiras É isso aí Bom dia Vamos continuar lutando Mais com humor É isso aí Boa Tem que estar com bom humor mesmo Dizem que aí Essa questão aí do humor É uma bela ferramenta, né? É isso É uma ferramenta nessa luta Vamos manter o humor O astral Vibração Porque com cabisbaixo Todo mundo meio apático Não chega a lugar nenhum, não Vamos lá Vamos lutar Desistir nunca foi opção Não, né Marilu? Com certeza A gente tem o pessoal também aí Que participa nos canais do YouTube Da Rádio Brasil Atual e também da TVT Como a Oilda Silva Bom dia Vai um joinha aqui do Recife Maria Lopes Pinheiro Ela que é lá de Iguatu No Ceará Acompanhando o jornal Que me informa de verdade O teste todo Aí o pessoal aí Acompanhando a gente Marilu A Maria Margarete Costa Também Ela que está em São Bernardo Hoje E ela dá aqui também O seu bom dia No canal do YouTube Da TVT Também o pessoal se manifestando No canal do YouTube Da Rádio Brasil Atual Nossa A audiência é total Vamos lá Vamos entrevistar Vamos discutir aí O que o Bolsonaro falou Jurista Cientista político Já já aqui Vamos aprofundar esse tema Gente Vamos ficar ligados Quem quer participar também Já pode mandar pergunta Vamos lá Esclarecendo tudo Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Agora são 8 horas 3 minutos O desfecho do processo judicial Que considerou Adélio Bispo Autor da facada em Bolsonaro Durante a campanha eleitoral Isento de pena devido a doença mental Portanto inimputável Resultou aí numa reação do presidente Que chocou aqueles que conhecem Os horrores da ditadura militar no Brasil Ele ironizou o desaparecimento De Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira Durante esse período sombrio Da história do Brasil Ele era pai de Felipe Santa Cruz Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil OAB Entidade que se posicionou Contra a investigação Do advogado de Adélio Para preservar o sigilo da relação Entre cliente e defensor E o Bolsonaro disse Por que a OAB impediu Que a Polícia Federal Entrasse no telefone De um dos caríssimos advogados Qual a intenção da OAB Quem é essa OAB Um dia se o presidente da OAB Quiser saber como é que o pai dele Desapareceu no período militar Conto pra ele Ele não vai querer ouvir a verdade Conto pra ele Não é minha versão É que minha vivência Me fez chegar Nas conclusões naquele momento O pai dele integrou a Ação Popular O grupo mais sanguinário e violento Da guerrilha lá de Pernambuco E veio desaparecer no Rio de Janeiro Bom, diante dessas declarações Aqui do presidente da República Vamos debater esse assunto Com o Jean Tibre Que é professor do Departamento de Ciência Política Da USP E também com o Yuri Félix Que é doutor em processo penal E diretor do IBCCRI Instituto Brasileiro de Ciências Criminais Os dois já estão aqui por Skype Olá Jean e também Yuri Bom dia Bom dia Bom, vamos começar aqui Oi, tudo bem? Bom dia Vamos começar aqui inicialmente Pelo aspecto jurídico Falando Essa declaração pode ser enquadrada Em crime de responsabilidade Hein, Yuri? Bom dia, Jean Bom dia, Marilu Mais uma vez Bom dia Bom dia a todos Que A todas que nos ouvem Não resta a menor dúvida Isso nós podemos colocar aí O fundamento legal Nós podemos apontar A lei 10.079 É uma lei da década de 50 Mas é uma lei que prevê os crimes de responsabilidade Em seu artigo 9 Nós temos várias possibilidades de crime Uma delas Nós podemos olhar no item 7 Que descreve De certa maneira Aquilo que a lei define Como uma manifestação Que fere o decoro Que um representante Do poder público Deve, necessariamente deve ter Por conta do cargo que ocupa Uma manifestação como essa Se nós dissermos Se nós dissermos Que feriu o decoro Nós estamos dizendo O mínimo Então para ficar somente No aspecto legal Por enquanto Até porque Os outros aspectos O Jean abordará O professor Jean abordará Com muito mais propriedade Do que eu Para dizer o mínimo O decoro foi ferido E a lei de responsabilidade Ela é meridiana E o presidente Bolsonaro Mais uma vez Incidiu no crime de responsabilidade Nesta feita Incidiu de forma escancarada Na minha opinião Bom, e Jean Essa questão Do crime de responsabilidade Já nos remete A pedido de impeachment Mas a gente sabe Que tem que ter Todo um ambiente político Para isso Jean, como é que você Está analisando este caso Dos mais graves Sim, é muito grave É um pouco como se O Bolsonaro Depois dos primeiros meses Que ele estava Parecendo não tão à vontade No posto da presidência Ele tem se mostrado Nos últimos tempos Muito à vontade Então ele tem se multiplicado Um monte de brincadeirinhas Sem graças Coisa de beijo hétero Casamento hétero Mas ele está Isso está se acentuando E ele está meio Parecendo um tirano inebriado Só que ele ainda tem Bastante apoio Mesmo essa declaração As reações iniciais Elas são tímidas Pela gravidade De tudo que aconteceu Claro que A esquerda Em sua multiplicidade Está criticando Com contundência Que merece isso Tudo mais Até aqui em São Paulo O prefeito e o governador Também falaram Mas A minha sensação É que ele ainda tem apoio Em muitos setores Mesmo se a popularidade dele Está Não está muito alta Ele tem ainda Muito apoio De setores importantes Sobretudo Econômicos Claro que com a questão Do Moro Da Vaza Jato Agora com essa declaração O custo Digamos No sentido De valores mínimos Vai ficando mais alto Para essas parcelas Que apoiam Mas eu vejo ele ainda Com bastante força Infelizmente até Mas eu vejo isso Pois é Yuri Diante do que o Jean fala Quer dizer Pode ter leis Ele pode fazer atos Inconstitucionais Enfim Ofender De maneira Grossera Cruel O presidente Da OAB Quer dizer Na realidade Essa questão Toda jurídica Depende Da política Para fazer Um efeito Efetivo Sem a menor dúvida Sem a menor dúvida O direito Ele anda De braço dado Com o político Claro Eu pondero Todas essas questões Que o Jean Abordou A questão política Ela muitas E muitas Vezes E na maioria Das vezes Ela define O desfecho Jurídico Mas como eu disse O cometimento De crime De responsabilidade Ele é Evidente O que as instituições Farão com isso O que o Congresso Nacional Fará com isso O STF Já com as Representações Encaminhadas Ao Supremo Tribunal Federal Isso Defende Da correlação De força Política Como o professor Jean Colocou Mas que o crime Foi cometido Isso Não resta dúvida E isso Como eu disse Na primeira Na primeira parte Para dizer o mínimo Pois Um presidente Da república Que faz uma referência A um período Que por mais Que se discuta Existe um Consenso Histórico De que foi um período De ditadura Civil Militar Civil Empresarial Militar Existe de certa maneira Esse consenso Por mais que muitos Neguem E ele Faz um comentário Desrespeitando A família De um presidente De uma instituição Que é a OAB E em sua fala Pergunta Quem é a OAB Significa que o presidente Não leu a Constituição Porque se tivesse lido A Constituição Ele saberia Quem é a OAB Porque lá na Constituição Está escrito Que a OAB Que o advogado Ele é essencial A administração Da justiça Logo o presidente Não leu a Constituição Livro Base Livro de regras Elementar Para todas E todos nós E Jean Como é que você Vê também Essa reação Dentro do próprio Governo Até dos setores Militares Ninguém consegue Segurar o Bolsonaro Ele fala O que ele quer Existe a recomendação Para ele maneirar Nas declarações Mas ele não segue Ninguém E está aí Fazendo Essas declarações Estapafúrdias É Teve essa percepção Em alguns momentos Tem aquele perfil Do Paulo Guedes Na revista Piauí Tem vários setores Partes de setores econômicos Ou membros militares Falando que é um controlar Bolsonaro O que esses sete meses Quase de governo Tem mostrado Que E como eu falei antes Ele tem ficado Mais à vontade Então Eles podem Reclamar em privado Mas eu não vejo Hoje alguma voz Surgir em público Assim Que deveria Pela gravidade Porque É uma questão Aí Ele passou Qualquer limite De decência Ele está Tripudiando Sobre a memória Do pai E ainda mentindo Porque não é a versão Correta A que ele passou Então É uma gravidade Tal Que aí Deveria haver Algum dissenso Ali Alguém Criticando isso Às claras Mas Como eu falei Antes Eu acho que Ele ainda tem Uma certa força E também Embora Porque a gente tem Uma situação paradoxal Que ele não tem maioria Em quase nenhuma Das suas pautas No entanto Ele tem conseguido Governar É uma situação Que pode se prorrogar Mas que também Pode Eu acho que tudo isso Contribui Para uma perda Progressiva De popularidade No estágio Que está no governo Ele já tem dificuldades Só que realmente A gente tem Um Um presidente E um governo Que distor Totalmente Do padrão De relacionamento Anterior Entre os poderes De respeito Então Vamos dizer Decência mínima De como tratar O outro Bom dia Bom dia Júri Bom dia Você ia complementar Júri Pode complementar Júri Pode falar Júri Ah claro Eu acrescentaria Isso Essa ponderação Que o professor Júri fez A respeito Do apoio Digamos assim De setores médios Da população De setores Ligados Ao ramo Empresarial Mas se nós Observarmos O último período Em sete meses A coleção De medidas E de falas Atabalhoadas Já superou O limite Do razoável Se nós Observarmos O helicóptero Que leva Aparentes Para um determinado Evento familiar Que é o casamento Do filho Fulano de tal O filho Fulano de tal É nomeado Ou melhor dizer É indicado Para ser embaixador Em Washington Do governo O principal Ministro Ou o ministro Com maior apoio Popular E maior aceitação Em meio Ao maior escândalo Que se tem notícia Da história Desse país O maior escândalo Da república Brasileira É hoje A chamada Vaza Jato O suposto Hacker É preso E diz que Não editou As conversas Pode ter Capturado As conversas Isso é objeto De investigação Mas ele próprio Afirma Que não editou As conversas Ou seja Eu afirmaria Que esse governo Não tem um apoio Popular Durante muito tempo Pois Se continuar Nesta toada De uma Patacoada Atrás da outra Ficará difícil Se sustentar Essa é a minha análise Para além do direito Mas aí Jan Júri Também não tem Uma outra Questão Porque se a gente For fazer um comparativo Com os dois últimos Presidentes Por exemplo A presidenta Dilma Rousseff Começou a ver Ali erodir Sua popularidade Ao mesmo tempo Existiam manifestações De rua Mobilizadas Com grande parte Da ajuda Da milha tradicional E isso Foi fundamental Para que ela Sofresse O processo De impeachment Temer Chegou a ter Popularidade menor Do que a da Presidenta Dilma E os protestos De rua Eram raríssimos Em geral De setores De movimentos Populares Da esquerda Mas eles Abarcavam Ali Um campo Maior Da sociedade E Bolsonaro Também Ele tem Aí já Popularidade Em queda Mas isso Não causa Indignação Como causava Por exemplo Ali na Dilma Não existe Também Será que não é por isso Que Bolsonaro Fala justamente Para esses 20% Mais extremos Da sociedade Para mobilizar Justamente Enfim Ser um fator De mobilização E a máquina Do ódio Está sempre A favor dele Sendo que O resto Da sociedade Com exceção Feita Também A uma porcentagem Menor Que fica indignado Com o que ele fala Mas o resto A maioria das pessoas Acaba se tornando Indiferente Em relação Aquilo que ele faz Ou seja Está todo mundo Muito Cada um Em seu mundinho Mas não está Pensando no coletivo Essa indiferença Também não contribui Inclusive Para que não haja A pressão Por exemplo Para que a PGR Saia do seu Lugar de conforto E comece a agir Para apurar As barbaridades Do Bolsonaro Vamos lá Essa aqui é mais fácil Eu vou deixar Para o Jean Responder Bom Eu 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 Cituo Né Depois da manifestação Do 26 de maio Né Se não me engano Foi essa data Né Que foi de apoio Ao Bolsonaro Eu acho que a partir daí Ele leu essas manifestações Como Um sinal Vai nessa E aí A partir desse momento Que eu vejo ele mais à vontade E o que eu falei Um pouco Inebriado Aí tem A leitura política A manifestação Não foi tão grande Mas também não foi tão pequena Ele conseguiu realmente Mobilizar um público E ele tem essa faixa Que está com ele Né Sobre as manifestações Eu acho que isso tudo Né São sete meses Eu acho que ainda É uma questão Da reforma da Previdência Eu tendo a concordar Que foram realmente fracas Mas A gente teve as duas maiores manifestações Da história desse país É Sobre o tema da educação Né Vai ter uma nova No dia 13 de agosto Eu acho que tem uma insatisfação O problema é que É que a gente vive Desde 2013 Também uma intensidade política Muito forte E também É Uma Um questionamento muito Contundente das instituições em geral Né E isso É Põe a gente Também Num outro Num outro Ambiente Né E de alguma forma É A esquerda Não conseguiu Propor Mudanças Mais fortes Que a população Pedia Ao seu modo O Bolsonaro Faz isso Né Então Aí vem essa questão De fechar o STF Contra o Congresso Né A confiança Do Congresso Que a população tem É uma das mais baixas Do mundo Então se a gente Então se a gente não lida Com isso Também Não consegue Dar pelo menos Inícios de respostas A essa crise Essas crises Na verdade Que são Tem várias camadas Que vai pela econômica Também Vai numa crise social Brutal É só ver as ruas Das grandes cidades brasileiras A própria questão Da fome E etc Então Eu acho que Essas manifestações Tendem a ganhar volume Mas tem Por exemplo As duas da educação Que foram muito fortes Elas não tem Nenhuma porosidade Nem de um Um diálogo Para a forma Do governo Então isso De alguma forma Pode também Desencorajar Algumas pessoas Mas eu apostaria Que no segundo semestre Vamos ter sim Por conta Da situação social Por conta Desses absurdos Por conta Das mais escolhas De políticas Que o governo Tem Colocado Eu tendo a achar Que elas vão aumentar E tem também Uma questão Que aí é delicada E a Rádio Brasil Atual Acho que ela está Nesse campo Que é como que Para simplificar As energias Que contém Na bandeira Lula livre Podem realmente Confluir Com a de Marielle Vivi Porque Não é simples Isso Porque tem Uma série De questões Delicadas Nessa Digamos Nesse estar Junto De dois campos É mais complicado Mas como tem que Falar rápido Aqui Vou Vou manter Pode falar Viu Jean Não tem problema Não Justamente A nossa diferença Aqui Da rádio Da TVT A gente pode Aprofundar A gente não tem Aquele 30 segundos Para você falar Sobre isso Então você pode Falar sim Porque essa questão Da esquerda Da união Da esquerda É um tema Bastante sensível É complicado E se você quiser Abordar um outro aspecto Por favor Fique à vontade Então tá bom Então vou falar Rapidinho Mas um pouco mais de calma Isso Por exemplo A questão Carceramento em massa A questão Das mortes Que são Sobretudo Em maioria De jovens negros Então tem vários temas Mesmo Essa questão Da crença Nas instituições Que são historicamente Racistas Sexistas Antipobre Quando a esquerda Esteve no governo Foi o melhor momento Político do país Sim Mas Todas essas questões Deixadas de lado Elas Nos interpelam Agora de outra forma E com contundência E quando A esquerda Não dá respostas Isso Abre campo Para outros setores Fazerem isso E até Para E não foi a direita Que fez isso Mas sim A extrema direita E aí a gente Está em uma situação Muito perigosa Porque O O Bolsonaro Eu falei antes Ele não tem maioria Em nada Só que também Em outros momentos Claro que é um paralelo Histórico Não uma comparação Rígida Mas em 64 Os setores Que promoveram Golpe militar Também não tinham Maioria na sociedade Então A gente Tem que Tentar construir Com esses setores Todos Uma oposição Viva E não é tão simples Porque eu acho Que tem Essas questões Colocadas antes Eu acho que tem Uma Mesmo agora Se a gente olhar Mesmo no Congresso Eu tenho achado A bancada da oposição É muito boa Mas eu tenho achado Comparado com o que era Antes Nos anos 90 A oposição Esquerda No Congresso Eu tenho achado Ela muito frágil Eu não vejo Eu lembro Que nos anos 90 A oposição Era contundente Realmente Ela tornava A vida do governo Difícil Hoje E eu acho que os números Não são tão diferentes Hoje Tem Estar no governo 13 anos Permitiu Uma série de mudanças Interessantes E um florescimento De lutas Eu acho que teve isso Mas teve também Um novo corpo institucional Que foi incorporado Pela esquerda Que não faz sentido E isso acho que Isso trava as possibilidades De mobilizar na rua Porque como Disse Um dos filósofos Políticos Mais interessantes Do momento Eu acho que Poube é atriz Preciado A esquerda Só faz sentido Se ela lutar Com entusiasmo Se ela não luta Com entusiasmo Não é esquerda Perfeito Bom Agora Yuri Vou colocar O ingrediente Dos meios De comunicação Afinal de contas Lembrando Daquelas passeatas Contra Dilma A gente teve Praticamente Um chamamento Da Rede Globo Interrompendo Inclusive novela Foi um momento histórico Ali No mau sentido Estou falando De interromper Uma novela Para fazer chamada Para passeata Contra Dilma Isso também A gente precisa Lembrar Não é isso Yuri E Jean Sem dúvida Sem dúvida Inclusive Para o nosso Para o nosso Professor Jean Que é carioca Nesse dia Eu estava no Rio de Janeiro Nesse dia Eu estava no Flamengo De repente O mundo parou E as panelas começaram Eu estava no Rio Que é o mesmo estado Que não obstante Ter eleito O O O Pastor Crivella Também levou Em períodos Da história política Do carioca Levou Gabeira Ao segundo turno Levou Marcelo Freixo A uma altíssima votação Enfim Mas Nesse dia Exatamente Que a Marilu Faz referência Eu estava No Rio de Janeiro Daquilo Que foi ponderado Eu colocaria Uma outra Questão Também Fundamental Que são Os vazamentos O presidente Questiona A credibilidade De um jornalista Premiado Internacionalmente Questiona E ironiza A orientação Sexual Desse jornalista Como se isso Fizesse alguma Diferença Naquilo que está Sendo vazado Que como eu disse É o maior escândalo Da república Que se tem notícia Então eu não acredito Que esse apoio Popular Se sustente Por muito tempo Mesmo porque Está certo Que se nós olharmos Para alguns índices Econômicos Como o dólar Que teve uma forte Queda Isso é um fator Interessante Na economia Do país Mas não é Um fator Capaz de alterar A vida econômica De todo brasileiro Principalmente Do brasileiro Mais comum E o brasileiro Mais comum Quando a coisa Chega no bolso Complica Nós não sabemos O que vem por aí Com relação aos vazamentos Muita coisa Ainda pode acontecer Na minha visão A população Talvez não Faça grandes manifestações Como fizeram Com relação aos governos Do PT Principalmente No governo Da ex-presidenta Dilma Por conta disso Que o professor Jean Colocou de certo modo Que é uma falta De alternativa Talvez A grande missão Histórica Deste momento Do país Seja Que as forças Progressistas Sejam capazes De propor Um projeto Alternativo De país As forças Progressivas As forças Progressistas Elas precisam Se unir Criar uma agenda Comum E propor algo Que a população Enxergue como viável E que seja Benéfico Para essa população Se nós Não tivermos Capilaridade Não tivermos Capacidade De dialogar Com a população Propondo algo Alternativo E algo concreto E objetivo Para alterar A vida do Trabalhador comum Nós não Conseguiremos Avançar E a tendência Não é Alviçareira A tendência É que Essa Essa postura Desavergonhada Cada vez mais Desavergonhada De personagens Autoritários Da nossa Política Que no caso Que nós estamos Discutindo hoje É o presidente Bolsonaro Fique cada vez mais Desavergonhada E isso Para dizer o mínimo É lamentável Muito bem E com essa frase A gente termina Aqui O nosso Encontro Com o Jean Tible Professor do Departamento De Ciência Política Da USP E também Com o Yuri Félix Que é doutor Em processo penal E diretor Do IBC Muito obrigada Jean Obrigada Yuri Até a próxima Obrigado Bom dia Até mais Tchau Aqui você ouve As notícias Que os outros Não dão Jornal Brasil Atual Agora na Brasil Atual Um espaço Para você tirar As suas dúvidas Da língua portuguesa Falada no Brasil Na ponta da língua Apresentação Fernanda Pompeu Professora de português E idealizadora Do site Aceleratexto.com.br Vamos tirar Algumas dúvidas Com a professora Fernanda Pompeu Professora Primeira questão Qual que é o certo Afinal de contas Ir ao encontro Ou ir de encontro Essas duas formas Cada uma tem um sentido Queria que a senhora explicasse Ah exatamente Bom Ir de encontro É oposição É choque Tá De Então O carro foi De encontro Ao poste O carro bateu No poste Ok Certo Suas velhas ideias Vão de encontro Ao novo Se chocam Com o que é o novo Já o ir Ao encontro É abraçar Acolher Concordar Então Os fiéis Vão ao encontro Do papa Suas ideias Vão ao encontro Das minhas ideias Ou seja Concordam com as minhas ideias Então vamos lá De encontro Oposição Choque Ao encontro Acolhida Concordância Na ponta da língua Dúvidas da língua portuguesa Falada no Brasil Entre em contato com a gente Pelo WhatsApp 968937672 E tire suas dúvidas Com Fernanda Pompeu Professora de português E idealizadora do site Aceleratexto.com.br Esta é a Rádio Brasil Atual A TVT e a Rádio Brasil Atual São hoje o maior espaço democrático Das rádios e TVs abertas no Brasil Geralmente damos voz e espaço Aos cidadãos que realmente escrevem A história deste país Nas mais diversas áreas E esse espaço precisa ser ampliado Para que mais pessoas Possam receber as notícias Que as outras emissoras não dão Por isso, neste dia especial A gente vem reforçar Essa vontade de seguir adiante Com muito mais força Para isso Nós precisamos da sua ajuda Acesse catarse.me Barra TVT E faça uma doação É a sua parceria Que vai ajudar A TVT e a Rádio Brasil Atual A tornar cada vez mais fortes Os nossos sinais e alcance Na rádio, na TV E nas redes sociais TVT e Rádio Brasil Atual Agora você tem alternativa Está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Agora são oito horas e trinta e um minutos Vamos continuar aqui a repercussão Sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro Em relação à morte Enfim, de uma pessoa Que foi muito importante Para a história do Brasil E ele é pai Ele era pai do presidente atual Da OAB Nós já abordamos essa questão aqui Com bastante profundidade Com nossos entrevistados E agora mais uma pessoa Vai falar sobre esse assunto Que é Eugênia Gonzaga Procuradora Regional da República E presidenta da Comissão Especial De Mortos e Desaparecidos Políticos Olá Eugênia, bom dia Olá, muito bom dia Bom, para quem está ligando o rádio Ou ligando agora a televisão Ou o YouTube Nós vamos repetir aqui a fala Do presidente Bolsonaro Em relação ao OAB E ao presidente da OAB Ele disse o seguinte Por que a OAB impediu Que a Polícia Federal Entrasse no telefone De um dos caríssimos advogados Falando ainda do caso do Adélio Do advogado do Adélio, né Que deu a facada em Bolsonaro E ele acabou sendo encaminhado Justamente não para a prisão, né Mas para o tratamento Enfim, numa penitenciária apropriada, né Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia se o presidente da OAB Quiser saber como é que o pai dele Desapareceu num período militar Conto para ele Ele não vai querer ouvir a verdade Conto para ele Não é a minha versão É que a minha vivência Me faz chegar nas conclusões Naquele momento O pai dele integrou a Ação Popular O grupo mais sanguinário e violento Da guerrilha lá de Pernambuco E veio desaparecer no Rio de Janeiro Bom, essa fala Está tendo uma repercussão Inclusive internacional Eugênia Gonzaga Quais as providências, né Da Comissão Especial de Mortos E Desaparecimentos Políticos Em relação a essa declaração Do presidente Bolsonaro Como é que você viu? Grave, né? Muito grave Muito grave Em qualquer ponto da fala Porque, como vem sendo comum O presidente, ele usa Várias dessas bravatas E afirmações absurdas Talvez para desviar o foco De outros pontos, né Digno de nota Simplesmente ele revelar Desconhecer o direito De um advogado E seu cliente Ao sigilo Isso é um direito Inalienável Inerente A plena defesa A própria validade Do processo Um processo Que não me cabe Comentar Mas como cidadã Quando vejo aquelas imagens Daquele réu Jogado no chão Daquele jeito A gente já sabe Que tem direitos humanos Ali sendo feridos Então nós estamos Realmente numa Uma situação de Parece que o absurdo Passa a ser o normal E quando ele fala Um absurdo maior Que o outro A gente então Acaba se desviando Do primeiro Para acolher Para tentar atuar Em relação Ao absurdo maior ainda E nesse caso Ele realmente Ele ultrapassou Qualquer limite De aceitável Em relação A um tema Tão sério Acho que Tudo aqui Nesse tema É inaceitável Mas Por mais que No Brasil A gente não tenha Tido um histórico De cumprimento De justiça De transição Até hoje O STF Garante anistia Para torturadores Por mais que tudo isso Seja lamentável Nunca Jamais Nenhum presidente Nem da ditadura Ousou atacar Dessa maneira Famílias específicas Não é a primeira vez Que ele faz isso Mas é a primeira vez Que ele faz isso Como presidente Da república E ontem Ele foi assim Naquele ponto Que é o mais caro Para qualquer familiar Que é a circunstância Da morte E ele fez isso Sabendo que Essas pessoas Dão imenso valor A essa questão Que esse pleito Permanece Constante Perante os familiares Porque infelizmente O Brasil Nenhuma das presidências Da república Logrou êxito Em fazer o seu papel De chefe Nas forças armadas E revelar Os documentos Fazer a reconstituição De autos Então ele sabe De tudo isso E vem Dando aquela chamada Contra informação Que é uma prática Que é uma prática de porão Da responsabilidade Dos agentes Da ditadura Eu trabalho nesse tema Já há quase 20 anos E realmente É um discurso Muito conhecido Desses agentes Do porão Então Um presidente Da república Jamais poderia Ter adotado Esse tipo De discurso Sabendo que Tem documentos Oficiais Que desmentem Essa versão Especificamente Essa versão E principalmente Sendo presidente Da república Ele tem o dever De cumprir Recomendações Da comissão Nacional da verdade Feitas em 2014 Condenações Da corte interamericana Ao Brasil E além de Se manter Então Omisso Em relação Ao cumprimento Desses seus deveres Ele ainda Pratica um ato Lesivo Exato Vamos falar Em relação A morte Do Fernando Augusto Santa Cruz De Oliveira O que que Os documentos Revelam Até agora Enfim O que que se pode Falar da morte Do Fernando As circunstâncias Fernando Ele é uma das Centenas de vítimas Que a ditadura Fez E que virou pó Simplesmente Não se tem notícia Do horário Em que ele morreu O dia exato Local A família Assim que Fernando Foi preso Consta dos relatos Das famílias Que ele saiu Em torno De duas Da tarde Para se encontrar Com o amigo Eduardo Cullier E ele E ele já sabia Que estava Sendo perseguido E deixou A família Avisada Se eu Não voltar Até as Seis da tarde Era um sábado De carnaval Vocês podem Me procurar É porque eu Fui preso Ou algo Pior aconteceu Então Essa família Desde o primeiro Dia Porque o caso Do Fernando Ele tem uma Peculiaridade Muitos Desaparecidos Políticos Viviam Já na Clandestinidade E então Essas pessoas Acabavam morrendo E a família Não sabia Recebia às vezes Essa informação Meses depois Anos depois Então a procura Por parte De outras famílias Era muito difícil E também Essa incerteza Do ocorrido O caso De Fernando Não Fernando Era casado Ele não Utilizava nome De militância Política Ele era Um funcionário Público Concursado E ele vivia Em total De maneira Totalmente Oficial Então a família Conhecia Todos os passos Dele Inclusive Então teve Esse aviso Se eu não chegar Até seis horas Da tarde Tomem providências E foi o que a família Fez Seus irmãos Sua esposa E a mãe A história da Dona Elzita É emblemática Porque desde Essas primeiras Horas de desaparecimento Essas famílias Essa família Procurou informações Que sempre Foram negadas Até Alguns anos Anos depois Do desaparecimento De Fernando O Estado Jamais Admitiu Que ele havia Sido preso E ele foi preso Conforme Revelaram documentos Posteriores Relatórios Das próprias Forças Armadas Documentos Que quase que Por equívoco Acaso Acabaram sendo Encontrados Porque no Brasil Essa revelação Ainda hoje É incompleta A revelação Desses documentos E o caso De Fernando É um desses Que existe Esse relatório Relatando Que ele Sim Ele foi preso E é o caso Típico De desaparecimento Forçado Portanto O Estado Prende Ao Estado Não é dado Prender Sem documentar Não é dado Prender E não informar A família Sobre o destino Não dá direito De defesa Tudo isso O Brasil fez Na ditadura E infelizmente Continua fazendo Agora na Comissão Da Verdade Existem duas hipóteses Para a morte Enfim Para onde o corpo Teria ido Ou como indigente No cemitério Dom Bosco Imperius Ou então Incinerado Em uma usina De açúcar É isso Eugênia A comissão Não admite Exatamente Nenhuma dessas versões Essa versão De ter sido Incinerado É porque O Fernando Assim como Outros Desaparecidos Políticos Passaram pela Casa da Morte Segundo O depoimento Desse Cláudio Guerra Ele retirava Corpos Na Casa da Morte E levava Para serem incinerados Nessa usina Em Campos de Goitacazes Então ele conta Sobre alguns nomes Essa versão No entanto Ela já foi objeto De depoimentos Perante o Ministério Público Federal E ela não é Acompanhada De outras provas E a Casa da Morte Segue sendo Um dos maiores Mistérios Neste país Que é uma coisa Também inaceitável Até hoje Ninguém sabe Para onde Eram levados Os corpos Das pessoas Que morriam Na Casa da Morte E as pessoas Morreram lá Nós temos Todos já Os relatos De Inésitiene De médicos De relatórios As pessoas Passavam por lá Fernando Foi uma dessas Pessoas Que passaram Por lá Porém Qual é O motivo De se dar Outra versão Para o local Onde ele pode Ter sido Enterrado Inumado Porque Era uma prática Comum Também Nesse período Que os agentes Da ditadura Levassem Corpos Do Doicó De Rio de Janeiro Para o Doicó De São Paulo E vice-versa E aqui Nessas cidades No Rio E São Paulo Eles passavam Por aparelhos Clandestinos No caso De São Paulo Casa da Morte Aqui por exemplo O tal sítio 31 de Março Boate Queirozene Essas nomes Que a gente Não consegue Ter documentação Comprovando Mas o fato É que Quem morreu Entre 72 E 74 Como é o caso De Fernando No Brasil Frequentemente Se morreu No Rio Ou São Paulo A grande chance De ele ter sido Enterrado No cemitério De Perus Assim como Também Eles enterravam No cemitério De Ricardo Albuquerque No Rio de Janeiro Por exemplo E E o mesmo Modus operandi Foi feito Nesses cemitérios Públicos Que era Ir no mar Exumar Depois de 3 anos E transferir Para uma vala Clandestina Ricardo Albuquerque Também tem sua vala Perus Também tem sua vala O que O que acontece No caso De Perus É que foi Constituído Um grupo De trabalho Perus E esse grupo Muito Aceitadamente Conduzido Por uma equipe Pericial Muito competente Condenado Pelo doutor Samuel Ferreira Perito em Brasília Esse grupo Elegeu Então O número O número Maior Possível De vítimas Que podem Estar Nessa vala Então Fernando Entrou Nessa lista Porque Simplesmente Não se tem O que dizer Sobre Para onde foi E pelo menos Dizer Não está Na vala Já é uma Resposta Para os familiares Então Esse rol de Perus É amplo E A nossa Surpresa Foi que O ano passado O grupo de trabalho Perus Identificou Duas Vítimas A primeira Dimas Antônio Casimiro Que já havia Certeza Que tinha sido Enterrado No cemitério De Perus O nome dele Constava Dos livros E no final Do ano Foi identificado A Luísio Palhano A Luísio Palhano É um caso Muito parecido Com o de Fernando Ele passou Pelo DOI De São Paulo Do Rio de Janeiro Foi visto Na casa da morte E o corpo dele Comprovadamente Por exame de DNA Estava na vala De Perus Então Isso acendeu Realmente Uma esperança Muito grande Para as famílias Para todos E nós seguimos Com esse trabalho É por isso também Que nós Acabamos conhecendo Melhor a história Da família De Fernando Santa Cruz Porque Essas famílias Que estão Nesse hall De possíveis Inhumados Na vala De Perus Elas Doaram sangue Para compor Um banco de DNA Um banco de DNA Que está sendo Examinado em Haia Pelo laboratório Internacional Da ICMP É uma comissão Internacional Sobre desaparecidos E então Nós tivemos A oportunidade O perito Que atua Pela comissão Acompanhado De um familiar Foi até a casa De Dona Yuzita Fez a coleta Do material genético Dela Com 102 anos Mesmo assim Ela aceitou Então a gente Diz que ela Foi uma guerreira Desde as primeiras Horas De desaparecimento E hoje Ela tem aí O seu material genético Lá do outro lado Do oceano Atlântico Lutando Para ver se ainda Encontra Os despojos Do filho dela Perfeito Bom Então A gente sabe Que o presidente Disse Que quer contar Para o presidente Da OAB As circunstâncias Como é que morreu Na realidade Juridicamente O que dá para fazer Com o presidente Bolsonaro Na sua opinião Eugênia Como comissão Sobre mortos Nós Pela lei 9.140 Nós temos o dever De envidar esforços Para localização De corpos No caso De haver indícios Sobre as circunstâncias Da morte E sobre O possível local De sepultamento Então Em relação a qualquer Tipo de notícia Que nos chega Nós sempre Vamos até a pessoa Nós pedimos Para a pessoa Prestar depoimentos E claro Que se houver Alguma Algum fundo De razoabilidade Nós seguimos E temos feito Várias diligências É claro Que o presidente Da república Não poderia ser Diferente E obviamente O depoimento dele Então é muito Mais importante Então Nós que já Tínhamos enviado Um ofício Para ele Quando ele foi eleito Em dezembro de 2018 Nós tínhamos feito Um encontro Nacional de familiares E nesse encontro Foi extraído Uma carta Tinha mais de 130 Familiares presentes Entre eles Irmãos de Fernando Santa Cruz E nessa carta Os familiares Reiteram A sua causa O seu pleito Que é Onde estão Queremos saber Informações Então ele Sequer pode Alegar desconhecimento Sobre o valor Que essas informações Possuem Então nós Ontem mesmo Nós reiteramos Esse pedido Que nós fizemos No ano passado Para que ele designe Uma reunião Com membros Da comissão Que tenha esse dever De evitar esses esforços E pedimos ainda Que caso ele prefira Que indique o porta-voz Que possa Apresentar as informações De maneira respeitosa Não durante um corte de cabelo Nós não escrevemos Isso no ofício Mas eu estou dizendo Aqui para vocês Que é um tema Muito sério E que precisa ser Tratado com a seriedade Que ele merece Então Então escrevemos Que inclusive Por meio de um porta-voz Com documentos Estamos à disposição Para receber essas informações Agora Se as informações Se resumem Ao que ele disse ontem Durante o corte de cabelo Isso nada mais é Do que Conforme eu disse A típica Contra-informação Realmente É uma falta De responsabilidade É lamentável Ouvir isso De um presidente Da república E aí Isso está fora Do âmbito Da comissão Sobre mortos Mas esperamos Que toda essa documentação E que realmente Se confirme Que isso foi apenas Uma fala Injuriosa A memória De um morto Difamatório No caso E então Que sejam Adotadas As providências Pelos órgãos Competentes Porque estamos falando De um presidente Da república Tá certo Eugênia A gente agradece Aqui a sua participação Muito obrigada Um grande abraço Para você Outro Tudo de bom Obrigada Falamos aqui Com a Eugênia Gonzaga Procuradora regional Da república E presidenta Da comissão especial De mortos E desaparecidos Políticos Você sintoniza Rádio Brasil Atual 102,7 Noroeste Paulista 93,3 Litoral Paulista 98,9 São Paulo Oito e quarenta e oito E agora o Na Boca do Povo 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 Com o objetivo De estimular a economia Que segue praticamente paralisada Na última semana O governo federal Assinou uma medida provisória Para permitir os saques Do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço E do PIS-PASEP Em contas ativas Ou inativas do fundo De acordo com o governo O saque neste ano Será de até 500 reais Por conta De setembro de 2019 A março de 2020 Com isso O Ministério da Economia Prevê injetar Quarenta e dois bilhões de reais Na economia Até 2020 A MP-889 Também permite A distribuição Da totalidade Do resultado positivo Recolhido pelo FGTS Até a promulgação Da MP A distribuição Era parcial E parte dela Era utilizada Para investimentos sociais Com a nova regra A partir de outubro Deste ano Será aberta a opção Na modalidade De saque aniversário Na qual será permitida A realização De saques anuais Próximos aos meses De aniversário No entanto Caso o trabalhador Opte por essa modalidade O saque Em caso de rescisão De contrato de trabalho Não será permitido Segundo o governo Quem realizar a mudança Só poderá retornar A modalidade anterior Após dois anos A partir da data De solicitação A instituição financeira Fomos às ruas Perguntar as pessoas Se elas pretendem Sacar o FGTS E se a mudança Pode melhorar A economia brasileira Luciano Sou gerente da lei Para mim poder sacar Eu não tenho interesse De sacar Eu não sacaria Então Referiram Quando a pão Se a pessoa Tipo Desempregada E ela ficou bloqueada E tem agora Há dois anos Eu acho que É o momento mais Que ela precisa Quando está desempregada E ficar bloqueada É injusto Para o trabalhador Cristina Sou técnica Em proteção E eu não vou sacar O FGTS E não acho Que isso Vai melhorar A economia do Brasil Porque Eles estão fazendo A mesma coisa Que foi No governo Temer E Para mim Isso é só Só está tampando O buraco Do que realmente Está acontecendo Com o Brasil Não temos emprego Não tem Uma toca Financeira Então eu acho Que isso é só Para tapar O buraco Do imenso Combo Que o Brasil Está sofrendo Eu sou Mara Vendedora Por exemplo Um mil reais Do salário mínimo Para receber Cinquenta reais Então não vale a pena Porque você não recebe Os quarenta por cento Aí perde Então Alcione Lá de Céia Subgerente de loja Quinhentos reais Pelo menos Foi o que me explicaram Porque eu ia até Na caixa lá Para ver se era Você saca Os quinhentos reais Aí se você é mandado Embora hoje Do emprego Você fica dois anos Para poder estar recebendo É injusto Isso é uma roubalheira Né minha filha Deus me livre Saco não Nem que me pague O dobro Para perder dois anos Aí eu vou sair Confiada que eu vou sacar Vai Tenho 20 mil Vou sacar Aí quando eu for lá Não, não posso sacar Só daqui dois anos Pois é Só perder meu emprego Beatriz Draghi Ramos Rádio Brasil Atual Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Agora 8h52 A Associação Brasileira de Imprensa Promove nesta terça-feira Um ato em solidariedade Ao jornalista Glenn Greenwald Editor do site The Intercept Brasil Vai ser às seis e meia da tarde No auditório Do nono andar Da sede Da ABI Na rua Araújo Porto Alegre 71 no centro Do Rio de Janeiro Vamos falar aqui Com o Cid Benjamin Que é vice-presidente da ABI Olá Cid Bom dia Bom dia Cid Queria que você falasse Desse ato Em solidariedade Ao Glenn Greenwald Nesse momento Em que A Vaza Jato Está sendo atacada Pelo ministro Sérgio Moro Pelo presidente da República Conta pra gente Fala pra gente Da importância desse ato Cid Olha Esse ato É uma resistência Escalada De arbitrariedade Que vem havendo Que está havendo No país Cataneada Pelo presidente da República E pelo ministro da Justiça O presidente Nos surpreende A cada momento A cada dia Quando você pensa Ainda está Tomando conhecimento Da bobagem Que ele disse Ele fala mais uma Por cima Começou a ser organizado Dante ontem E está tendo Uma enorme repercussão Uma enorme aceitação A gente está vendo A necessidade De transmitir O que está na internet A gente vai Colocar telão Fora do auditório Que tem 500 lugares Porque há a possibilidade De que Isso não comporte Para as pessoas Interessadas Prestar a solidariedade Ao Glenn E a gente Depois de ter Marcado o ato Como foi marcado Há dois dias Já toma conhecimento Dessa outra declaração Do Bolsonaro Absolutamente Desconcertante Fazendo gracinhas Com o assassinato Do pai Do presidente Da OAB O pai dele Fernando Santacruz É um desaparecido político Possivelmente O Bolsonaro não sabe Ou se sabe Está se lixando Para isso Mas Famílias Desaparecidas Políticos Tem muita dificuldade Em aceitar A morte De um filho De um irmão De um marido Por não verem o corpo Eu conheço Eu fui preso político E conheço Vários companheiros Que foram presos também E desapareceram E sei que Em muitos casos As famílias Evitam trocar De endereço Tem a expectativa De no Natal No ano novo Que o filho apareça No aniversário Da mãe Do pai Do próprio desaparecido Há aquela esperança Da mãe Para uma mãe É uma coisa Muito difícil Não ver o corpo Do filho E isso não é uma questão De agora não Antígone Antígona Possivelmente A peça mais conhecida Do Sófocos O mais importante Autor grego No teatro Escrita Antes de Cristo Trata da questão Do direito De enterrar Seus mortos É todo um drama Que se desenrola Em torno a essa questão Como o personagem Desafio O rei Ele foi morto E não foi enterrado E a família E a irmã Antígona Briga Pelo direito De enterrá-lo Então isso não é de agora E o Bolsonaro Está se mostrando Cada vez mais Um sujeito Sem limites Um sujeito Desclassificado E que não tem A menor compostura E a B já considerou Abuso de poder A portaria publicada Pelo Ministério da Justiça Que prevê a deportação Sumária De estrangeiros Considerados perigosos Pois é Nós de sempre Soltamos uma nota Inclusive No mesmo dia Sob Dessa nota De manhã Na mesma manhã Soltamos uma nota Informando Que se Esse decreto Absurdo For usado Contra o Glenn Nós vamos A justiça Em defesa Do jornalista O que está em jogo Não é a figura Do Glenn O que está em jogo É uma coisa Muito mais importante Muito maior O que está em jogo É a democracia E a liberdade de imprensa E a ABI Talvez o Bolsonaro Não saiba Porque ele é um ignorante Mas a ABI Tem mais de 100 anos Nessa trincheira Da defesa Da liberdade de imprensa E defesa da democracia Nós não vamos nos calar Não vamos nos calar Vamos resistir E não estamos sozinhos A repercussão Desse ato Que a gente marcou Está mostrando isso A quantidade de entidades Que quer participar Que quer falar Estão levando A dificuldade E a problema Para decidir Quem fala Como fala Quem convida Quem bota na mesa Quem chama para o palco Porque é muita gente É muita gente A sociedade brasileira Está acordando E se dando conta Que não pode ficar Nas mãos de um maluco Como esse Que não tem Menor compostura Vamos resistir E a deitar Nessa resistência É mais uma entidade Ela sozinha Não tem Poder absoluto Mas ela vai se somar Incondicionalmente A luta pela democracia E pela liberdade de imprensa Perfeito Cid A gente agradece Aqui a sua participação Um ótimo ato Para todos e todas Um grande abraço Para você Abraço para você Também E para os ouvintes Obrigada Falamos aqui com Cid Benjamim Que é vice-presidente Da associação brasileira De imprensa Rádio Brasil Atual E o programa Hora do Rango Recebe hoje uma das bandas pioneiras Do punk rock nacional As Mercenárias E elas vão tocar ao vivo No programa Relembrar os sucessos E falar sobre a nova fase Em sua carreira Não perca as Mercenárias Na Hora do Rango Logo mais ao meio dia Com a apresentação do Colibri E na Baixada Santista Você fica agora Com o programa Amanhã Brasil Atual Litoral Com a Tânia Maria E Rodrigo Bertolini Bertolino Vocês aí da 93.3 Da Baixada Santista Um beijo para todos Até amanhã às 7 horas Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual Movimentos sociais Política Direitos humanos Economia Mundo do trabalho Cultura E prestação de serviço Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão